Bem, e apresente? Eu, 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 me chamo Totoza-chan, eu tenho uns 17 aninhos, e... Para de timidez e fale alguma coisa, tá? Tá perdendo tempo aqui, vai, comece, fala, sei lá, fala o que você vai fazer, né? Vai, comece por aí, por aí. Bem, eu vou começar a participar desse canal, e eu vou fazer animações. Animações? Quer dizer que você vai ser animada? É, praticamente isso. Ah tá, então, é isso né? Que início mais complicado aqui no YouTube, não é verdade? É, um pouquinho, eu sinto vergonha às vezes. Ah tá, então, olha só, o tempo tá acabando, então, diga um adeus, sei lá, fala qualquer coisa. Acompanhe os vídeos, tá? Porque agora quem vai ser o dono do canal sou eu. Ah, não, nada disso que manda, e você sou eu, tá? Vai, poste de gatinha, vai, poste de gatinha agora. Ai, miau, miau. Ah, isso aí, opa, ha, 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 obrigado, tchau. Finalzinho meio merda, não é verdade, totosa? Oxe, você é muito ruim, cara, na moral. Eu sei.